Bom, hoje eu vou estar aqui testando a minha sorte no gacha do King Piece, beleza, mano? Que é o King Legacy. Então hoje eu vou gastar aqui, eu sei que vocês gostam quando eu gasto algumas gemas aqui, e de vez em quando eu tenho sorte e consigo uma lendária. E se eu conseguir uma lendária, eu vou doar pra alguém aqui do servidor, beleza? Tô aqui no servidor público, aí eu vou, sei lá, encontrar um cara e doar. Claro, se eu conseguir, né? Mas se eu conseguir alguma fruta boa também, eu vou doar, tipo, pra esse cara aqui, ó. Já vamos tirar a primeira aqui, vamos ver o que a gente consegue. A gente pode skipar, ver o comum, eu vou doar o comum pro cara também, né, velho? Tentar pegar uma aqui, ó, em comum é da hora, é a do Luffy? É a do Luffy. Eu sabia que era a do Luffy, mas eu espero ganhar uma Legendary nesse vídeo ainda, hein? Uma lendária nesse vídeo, ia ser insano, ia ser top, é, não vem, não vem, mano. Nossa, eu tenho tanto azar assim? É, só comum, só comum. Eu tava com 57 gemas, a gente já gastou 5, bora lá. Nossa, não, tá triste isso daqui, hein? Ou, tá triste, 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 triste. Tá, eu acho que é a casa do Skip, hein? Nossa, só tem comum aqui, ó lá. Quando é pra vir um raro, pelo menos, vem comum. É triste isso daqui. Skip, não vem nenhum em comum também, tá? Veio um, que eu joguei fora, que era do Luffy, e depois disso, vem comum. Eu espero que seja o servidor, tá? Que tá bugado, porque... Não, não, não é possível. Não, rapaziada, não é possível. Não, pra vocês verem qual é a minha sorte, beleza? Porque eu tô testando a minha sorte aqui. E olha pra vocês verem. Cara, só vem comum. Não vem nada além de comum. Nada. Ó, vem o... É, isso daqui é um incomum, né? Tá ligado? Ainda é comum, só que ele não é tão comum, tá entendendo? Ó, bora lá. Eu queria um raro, velho, eu queria doar uma fruta rara e legal pra aquele cara. Só que... Ih, boa, mano. Uma fruta rara. E quer ver se é a fruta do Dino? Vai ser a fruta do Dino alguma fruta lá dos animais, vamos ver? Não, essa daqui é daorinha. Essa daqui, se eu não me engano, é do Flamingo. Eu não tenho tanta certeza, vamos ver se eu encontro o cara por aqui. Acho que o cara nem tá aqui mais, velho. Bom, parece que o cara nem tá aqui, eu ia doar a fruta pra ele. É, o cara sumiu. Então tá, né, vou comer a fruta, vou comer a fruta e era dele, era dele sim. Nice, God, essa fruta aqui é muito OP, mano. Muito, muito OP. Ó, esse ataque dela também é insano. Tá, olha onde é que o cara tava. E eu sei porque o cara tá ali, tá? Eu sei porque ele tá fazendo a missão da carne. Eu ainda quero pegar uma fruta pra ele. Eu não vou desistir dele, eu não vou desistir. O cara tá upando, vamos acabar doando uma fruta aqui pra ele também. Por quê? Porque eu não vou usar. Essas frutas aqui eu não vou usar. E ele já, daqui a pouco ele chega aqui, ó. Chegou um cara pra pegar. Bom, não é ele. Ele pegou a gomo. Será que ele vai comer a gomo? Ele comeu. Beleza, ele comeu, mano. Ele comeu, ele sabe que tem um montão de fruta, então se ele quiser trocar ali, ele troca também. Só que não é pra esse cara que eu quero doar uma fruta legal. Eu tô procurando outro cara pra mim poder doar a fruta. Calma aí, tá vindo só comum aqui. Falar pra vocês, a minha sorte no King Peace já foi melhor, tá? A minha sorte tá virando azar aqui, porque tá impossível. Olha isso. Eu acho que é alguma coisa do jogo, mano. Dificultou, porque eu não acredito que é a minha sorte isso. Bombe, cogumelo. Isso daqui, nem sei. Isso daqui é a bari, mano. Deixa a bari aqui. Olha, o cara tá testando as frutas. Ah, eu queria pegar um raro, velho. Caraca, a gente já rodou uns 20 aqui. Ah, boa. Agora sim. De uns 20 e poucas frutas, duas, literalmente... Ó, esse daqui é boa. Literalmente duas veio rara. Somente duas. Eu quero doar a fruta pra outro cara, mas esse cara fica me seguindo. Não é pra você não, meu parceiro. Vai, Mimí, vai. Vai, Mimí. Cadê o outro cara? Aqui, ó. Toma, mano. Pega a fruta. Pega a fruta. Pega a fruta. Ó, o cara não quer a fruta. Toma a fruta, mano. Toma a fruta. O cara tá vindo aí pra... Mano, toma a fruta. Aqui a fruta. Deixa eu levar esse cara aqui, aí. Toma. Pega a fruta. Pega a fruta e come. Aí, boa. Boa, 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 boa. Ó, ajudeu o cara. Deixa eu ver. Vou esperar ele comer aqui antes. Que eu quero dar um soquinho nele. Será que esse cara vai atacar ele? Ele comeu, será? Ó lá, não deu pra ele acertar. É, então ele é iniciante. Se ele comer a R.E., essa frutinha era a R.E., a fruta do gelo. É uma fruta loguia. Dá pra andar por cima da água. Então ela é muito boa. Eu entrei no outro servidor aqui, porque eu acho que aquele servidor tava bugado. E eu também já tinha doado a fruta lá pro carinha que tava iniciando. Então pra mim tá de boa. Já vimos que é a minha sorte. Não. Opa. Opa. Ou talvez não. Bom, a gente conseguiu a Light, mano. A Light é boa. Vou doar pra esse cara. Pega. Pega a Light. Pega a Light, mano. Seja feliz. Não sei que level esse cara é. Eu não sei se ele vai comer. Eu espero que ele coma. Boa, ele pegou a Light. Boa, boa. Mas eu queria uma fruta da hora. Apesar que a Light é uma fruta da hora, mano. Eu queria uma fruta lendária. Nossa, olha isso daqui, mano. É muito zika. Muito zika. Isso daqui não é a Light, claro, né? É a Shadow. Eu não sei se o cara tá com a fruta do... A Dark e a Shadow. Eu só sei que um ataque ele era da Shadow. E esse daqui que foi o que o cara usou do Redemoninha, eu não sei muito bem qual que é. Vou tentar pegar mais frutas aqui. Só que, cara, a gente já rodou aqui 30 gemas. E a minha sorte é incrível, mano. Que a minha sorte... Eu não tô com sorte, Nael. Boa. Agora sim, né? Agora sim. Calma aí. Eu consegui a Magma. A Magma é da hora. Vamos ver aqui. Esse cara aqui parece ser... Mano, apesar que esses caras... Eles parecem já ser muito fortes. Eles têm cara que já é forte. Eu queria encontrar iniciante pra poder doar essa fruta aqui, ó. A Magma, ela é muito boa. Muito boa. Ó, o cara ali tem a Light. Eu tenho... Mano, vou dar pra esse cara aqui, vai. Toma aí, ó. O cara ali pegou. O cara ali pegou. É os famosos caras, né? Tipo, tem fruta, mas quer pegar. E ele acabou comendo. Ó, consegui a Shaddle. Vou dropar a Shaddle. Me dá a fruta do Luffy, ó. O cara quer a fruta do Luffy. Se eu conseguir, eu dou a fruta do Luffy pra ele. Já quer uma fruta que ele quer. Opa, raro. Raro. Uma Rie. Dropei uma Rie aqui. Ó, o cara já foi como? Já foi louco ali pra Rie. E ele comeu. Ele comeu. Tá, eu preciso encontrar mais. Nossa, a Rie é da hora, hein? A Rie é zica. Agora eu preciso desse carinha aqui, ó. Eu preciso doar pra esse carinha aqui. Esse carinha aqui parece iniciante. Esse carinha aqui... Esse carinha aqui parece iniciante também. Eu acho que o único que não é iniciante... Cadê aquele cara lá todo com um montão de skin, véi? Esse cara aqui não parece iniciante. Esse cara aqui e esse cara aqui também não parece iniciante. Opa, calma aí que eu consegui a fruta ali. Eu não sei se é a do Luffy. Bora ver? Não. É a fruta da areia. Nice. Nice, mano. É, rapaziada. Pelo visto, eu tô com um azar imenso. Ó, a shader aqui, ó. Vamos dropar a shader aqui também. O cara tá vigiando a fruta do Luffy. Eu tô tentando, mano. Eu tô tentando. Acalma, eu ainda tenho 15 giros. Meu plano era gastar isso tudo aqui. Só que a minha sorte agora tá melhorando um pouco, né? Opa! A Snow é muito boa. A Snow é boa, hein? Quem pegar ela... Ó, o cara pega tudo. Quer ver ele comer? Se ele comer, eu não vou... Ó, ele não tem level. Ele comeu. Eu não dou a do Luffy. Se vier a do Luffy, eu não dou. Não dou. Não, não, não. Pro cara, aquela fruta do Luffy ali, se eu pegar, eu não dou. Porque ele tá comendo todas as outras frutas e não tem como. Não dá oportunidade pra outras pessoas, entendeu? Aí fica complicado, rapaziada. Fica complicado. Bom, eu tenho mais 10 giros. 10 giros. Cês confiam? Uma lendária? Cês confiam? Comenta aí embaixo, mano. Cês confiam? Comenta aí. E vai ver uma fruta, mano. Só vem comum. Cara, eu acho que isso daqui é meu auge de azar. Meu auge de azar. Que eu não tô sem nem falar direito. Consegui outra Shaddle. Deixa eu dropar isso daqui. Dropar a Shaddle também. Nice. E agora a gente só tem 7 giros. Já foi umas 50 gemas. E eu consegui 100 de novo. O cara ali queria magma. Magma eu já tinha doado pra um cara, mano. Vai ser meio difícil. É a Gomu? Não, a Buda. Agora a gente tem 5 giros. Vamos ver. Comum. A primeira veio comum. Então é meio comum. A segunda. Raro. Boa. Raro veio. Oxi. Ah, tá. Essa fruta aqui não é boa. A fruta aqui é do... Acho que é do Dina. Nossa. O cara tá como? Esse cara aqui, ele é mediano, tá? Ele é mediano. Só pela espada dele eu acho que ele é mediano. Agora é as últimas 3. Vamos com calma aqui. Pra ver o que a gente consegue em comum. E veio a fruta love. Tá. A fruta love a gente não quer. Dropou ali. Vamos ver outra. Vai, vai. Salve pro Henrique aqui, ó. Incomum. É a Gomu? Não. Mano, o cara pediu Gomu. Veio tanto em comum. Só que não veio a que ele queria. Que era a Gomu. Mas eu também não ia doar pra ele, mano. Eu também não ia doar. E, por último, veio o famoso Gomu. É triste. É triste. Eu vou rodar um por 250 aqui. Vamos ver. Incomum. É a Gomu? Não, é a Sandy, mano. Desisto. Desisto. Juro. Eu me considero com azar, tá bom? Eu me considero com azar. E eu acho que a gente não teve sorte aí. Porque a gente rodou 57 gemas. E não foi... Na real, vi algumas coisas boas. Tá ligado? Tipo Magma. Light também é boa. Snow também é boa. Vi umas frutas boas. Só que 57 eu ter conseguido aqui e dali. Eu esperava mais da minha sorte, tá bom? Mas, bom. Vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. Falou. Até o próximo vídeo.